Era uma oliveira, no ramo quebrado Eu, São Buseiro, aí foi enxertado Essa oliveira é o meu Jesus Fui nele enxertado, hoje tem o Luz Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é Ele foi enxertado, através da fé Posso eu dar fruto enxertado assim? Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim Jambuseiro bravo, não dá frutos bons Assim era eu, o meu coração, meu belo dia Tudo transformou, eu fui enxertado O meu Salvador Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é Ele foi enxertado, através da fé Posso eu dar fruto enxertado assim? Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim Cristo é oliveira, nele sou feliz Nele sou ligado, no trono e na raiz E caro não liberar, de todo coração Posso eu dar fruto enxertado assim? Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é Ele foi enxertado, através da fé Posso eu dar fruto enxertado assim? Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim Jair ganho, jair ganho Enxertado assim Confanneito Jair ganhoelotá Claro simplement Muito comelos O 알� an gos Enxertado assim Tratou